Oração da vitória nesta segunda-feira de estratégia, nós clamamos agora Senhor, em cada entendimento das lutas, quem está enfrentando a vingança do inimigo, quem está enfrentando o levante, porque se posicionou em relação ao teu testemunho, quem está enfrentando as situações, onde a ameaça daquilo que é a nossa conquista, se vê realmente diante de uma condição que Satanás quer roubar de nós a vitória, mas agora no nome do Senhor Jesus, nós nos levantamos para enxergar o teu sinal, nós nos levantamos para manter o louvor em nossos lábios, e nós quebramos toda essa situação de confusão, que Satanás e seus demônios querem armar contra a nossa vida, nós estamos posicionados, e a tua mão de poder e de vitória é estendida sobre a nossa vida, e nesse momento agora, com autoridade apostólica, eu fortaleço a sua vida, para que esse louvor não saia dos seus lábios, eu fortaleço a sua vida, para que você possa manter o seu posicionamento, de que essas águas que você passou do mar vermelho, se constitui na vitória para as águas futuras, você não vai murmurar, você vai vencer todas essas situações, e o inimigo, ele será realmente colocado debaixo dos seus pés, dá aos teus filhos agora, autoridade sobre essas águas, vão andar sobre essas águas, não vão se afundar, vão encontrar no Senhor essa resposta, vão encontrar no Senhor esse caminho, vão encontrar no Senhor essa unção, vão encontrar no Senhor essa verdade, e vão estabelecer diante dos céus, uma marca daquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não subiu ao coração do homem, mostra agora o teu sinal Senhor, nós estamos celebrando a nossa vitória, nós estamos mantendo o nosso louvor, e nós estamos encontrando nos teus sinais, o caminho da nossa saída, coloque este sinal, coloque a Senhora a visão dessa árvore, vamos aplicar essas águas amargas, vão se tornar saudáveis, águas doces, que vão nos conduzir ao caminho da nossa herança, nos dá essa vitória, nos dá esse entendimento, e esse posicionamento, oramos Bexen e Yeshua Hamashiach, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém, amém.